Então, bom dia. Começamos a semana com uma edição indoors, com um set indoors. O tempo lá fora ainda não está malzinho, mas já percebeu que a partir de hoje à tarde isto vai correr mal. Bom, segunda-feira, dia 19 de outubro do ano da graça 2020, o meu nome é Camilo Lourenço e sem mais delongas vamos à cor do dinheiro. E vou começar por dizer que hoje, pelas 18 horas, vamos ter então o Meltox, que era para ser feito na quinta-feira, com o professor Luís Valadares Tavares. Entre outras questões vamos abordar a administração pública e a contratação pública. Vou ser eu e o Jorge Marrão em conversa com o professor Valadares Tavares. Bom, segundo ponto, vou recordar que esta semana vamos ter pelo menos uma entrevista, vai ser sobre economia, vai ser com o professor Joaquim Iranda Sarmento, sobre o programa económico do PSD. E vou recordar também que esta semana vamos ter o Think Tank, amanhã, com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão, e portanto vamos ter uma semana em cheio. Edição de hoje. Edição de hoje temos um período de ordem do dia muito longo e vamos começar por falar de João Ferreira, o candidato do PCP à Presença da República. Para mim, das pessoas que têm mais cérebro no PCP, não sei, Ed, com aquelas regras todas que o PCP tem, aquelas limitações, como é que esse cérebro se poderá manifestar da melhor fã. E nós vimos, no fim de semana, uma entrevista de João Ferreira, em que ele volta a reforçar a convicção de Jornalismo de Sousa que há medidas que têm de ter tomado já e não podem esperar para o acidente do Estado. É uma tática muito interessante do PCP para justificar as suas diferenças face ao PS. Aliás, como lhe recordei na semana passada, tanto o PS como o Bloco de Esquerda estão a fazer um esforço muito grande para tentar mostrar que se diferenciam do governo. Eu, sinceramente, acho que é um esforço inglório. Eu percebo que as eleitoradas caem nestas coisas, mas é um esforço inglório porque o que está ali, basicamente, é aquilo que é o reportório, aquilo que a economia permite fazer e permite fazer nos próximos tempos. Portanto, não há nada que consiga alterar essa percepção. Segundo ponto. A uma certa altura, talvez das reflexões mais profundas que João Ferreira faz, ele começa a falar do eleitorado jovem e aquilo que é o impacto na votação do PCP. É a primeira vez que eu vejo alguém do partido comentar isto. De facto, o PCP tem um problema. Porque a questão aqui é que a malta mais jovem está afastada do partido. Ele diz, a certa altura, não quer dizer que o PCP não tenha jovens. De facto, não quero dizer, aliás, há uma porcentagem importante de jovens naquilo que é os apoiantes dentro do partido. A questão não é essa, a questão é o impacto no eleitorado. E aqui é que é o problema. Eu, sinceramente, acho que o PCP tem um problema grave, que é um problema geracional. Ora, o problema geracional aqui é perceber como é que o partido se consegue renovar para apelar às novas gerações. Mas, sinceramente, não tenho qualquer esperança nisto. Aliás, o que aconteceu por essa Europa para fora foi exatamente um problema geracional que acabou por afastar pessoas, pessoas jovens, daquilo que é o universo dos partidos comunistas. Ponto seguinte. As distrações da jornalista Clara de Souza. Eu raramente vejo aquilo em direto, ou quando vejo, vejo em completo, que é o comentário do doutor Marques Mendes. Mas ontem estava a vê-lo em direto, e, às tantas, quando o Marques Mendes começa a falar da comparação deste orçamento com o José Sócrates, Clara de Souza havia se tizar, mas também, mas na altura, a doutora Merkel mandou gastar. Eu acho impressionante, às vezes, a forma ligeira com que o jornalista... Eu digo isto à vontade, porque eu sou amigo da Clara. Mas uma coisa é ser amigo, outra coisa é ser profissional. E, portanto, quando há problemas profissionais, a gente tem que os criticar, seja quem for. Eu não tenho problema de criticar a minha classe, até porque eu não preciso de voltar às televisões, como já aconteceu onde já estive há uns anos. Sim, que nós depois somos alvo de retaliações. A certa altura, a jornalista diz isto. Ah, mas a doutora Senhora Merkel mandou gastar na altura. Há uma coisa que eu não percebo na cabeça de alguns jornalistas, que é assim. A Senhora Merkel mandou gastar. Primeiro ponto, não é verdade. A Senhora Merkel disse, bom, se for preciso para contrariar aquilo que é uma crise económica, deve-se gastar. A questão não é esta. A questão é que nós temos de fazer um juízo sobre qual é a nossa situação. Imagine você, que você está excessivamente endividado. E alguém diz assim, é pá, endivida-te mais, pá. Mas não há problema, tu és contrariar a crise na família. Você vai fazer isso. Não, você vai pensar assim. Eu tenho margem para me endividar ou não. E esse raciocínio Portugal não fez na altura. José Sócrates não fez. Uma parte desta explicação existe naquilo, percebe-se naquilo que aconteceu. Aliás, percebe-se à luz dos processos que a justiça tem contra José Sócrates. Eu percebo isso. Bom, é estranho que os jornalistas, passados estes anos todos, continuam a dizer este disparate. Não faz o mais pequeno sentido. Primeiro, a Senhora Merkel não bastou, mandou-me gastar ninguém. A Senhora Merkel disse, tem margem, gastem. Nós não tínhamos margem, José Sócrates gastou e fomos parar ao charco. Portanto, não vale a pena os jornalistas continuarem a dizer este disparate. Ponto seguinte. Quantos testes faz Marcelo por semana? Eu gostava que, um dia deste, o Sr. Presidente da República, ou a Presidência da República, que aplicasse isto. Quantos testes, assim, anti-Covid-19, é que o Marcelo faz por semana? Fica a pergunta. Ponto seguinte. Ontem ouvi dizer que o Bloco criou um conselho científico permanente para acompanhar a Covid-19. Porquê? Porque os órgãos atuais não desempenham as suas funções? Os órgãos pensados para isso não desempenham um conveniente para essas funções? É essa a ideia? Então, se é essa a ideia, substitua-se as pessoas que estão nesses órgãos. O que eu não posso ter é alguém que me diz assim. Vamos criar um conselho científico, mais uma camada, para colocar em cima de alguma camada. Como você sabe, essa é a especialidade dos portugueses. Que é, têm instituições, mas quando não funcionam, vão meter outras em cima dessas. Não. A questão é, é preciso reformar instituições que não funcionam. E se não funcionam por causa das pessoas, pega-se nas pessoas, põe-se na rua e substitui-se. Eu não quero um conselho científico. Daqui a uns tempos, quando acabar a Covid, fica. Para justificar outra coisa qualquer. Como a Comissão de Acompanhamento, aliás, de extinção, aliás, da Expo... A empresa que fez a Expo 98. Você sabe que ainda existe? Está a ver? Isto não faz sentido, não é? Para extinguir, podias ter extinguido há muito tempo. Fede-te lá, aliás. Ponto seguinte, a entrevista de Paulo Portas, no fim de semana, ao Jornal Público. Uma entrevista muito inteligente, que confirma uma coisa simples. Paulo Portas tem um objetivo estratégico de médio prazo. Ser Presidente da República. O que Portas faz na entrevista, basicamente, é apoiar Marcelo. E diz assim, bom, o Marcelo fez o que fez, apesar do Primeiro-Ministro. Eu compreendo. Paulo Portas não quer alienar o seu eleitorado direito. Mas, pela entrevista, percebes, até pelo recado que Paulo Portas dá, que Portas está à espera que Marcelo seja um Presidente diferente do segundo mandato. Todos nós estamos à espera. A questão não é esta. A questão é... Marcelo tramou os primeiros cinco anos do Governo. Aliás, tramou os primeiros cinco anos do Governo, tramou o país. Porque Marcelo não intervém quando tem que intervir. E Marcelo coloca... Aliás, as intervenções que faz são exatamente no sentido oposto. Aliás, ainda este fim de semana vimos isso. Qual é o meu espanto quando eu vejo o Sr. Professor Marcelo Bel de Sousa deslocar-se à Bélgica, para ir e vir no mesmo dia, para evitar o desconfinamento, para abrir o ano no Colégio de Europe. Como sabem, é uma instituição que lida muito com assuntos europeus. E acaba ali a fazer o Legio de Mário Soares. Eu não percebo porque é que se vai ao Colégio de Europe fazer o Legio de Mário Soares. Se o Sr. Marcelo quer ganhar as eleições sem alinhar a esquerda, a gente percebe. Mas não precisa de fazer isto. Porque nós não somos estúpidos e percebemos onde é que ele quer chegar. Portanto, moral da história. Paulo Portas quer ser Presidente da República depois da reeleição de Marcelo. E está a preparar essa candidatura. Nomeadamente quando diz que não à presidência da Câmara de Lisboa. Que eu, sinceramente, acho que foi um erro. Acho que é um erro. Porque Portas daria, depois da presidência da Câmara de Lisboa, bateria uma boa rampa de lançamento para a presidência da República. Mas isso é outra história. Eu tenho uma pergunta para terminar. Sim. Para terminar, não ainda não é para terminar. Uma pergunta para o Bloco de Esquerda. Então, a Catarina, a Mortágua e o pai delas, o Lousan, o pai delas, entre aspas, não têm vergonha de permitir que o Governo dê apoios à TAP e depois deixe-se despedir 2.800 pessoas? Já saíram 1.200. Vão sair mais 1.600, disse o Ministro Pedro Nome de Santos. Portanto, são palavras do Ministro Pedro Nome de Santos. Estas senhoras não têm vergonha de permitir que uma empresa que recebe apoios... Isto foi um alerta de um espectador. Despeça estas pessoas todas. Então as empresas privadas não podem despedir, quando têm apoios. Mas as empresas do Estado, patrocinadas pelo Estado, podem fazer isto? Eu não estou a perceber. Então, os partidos de esquerda estão a dizer às empresas privadas que não podem despedir. Estão a tentar proteger os trabalhadores. Então porquê que não protegem os trabalhadores do setor público? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque Bruxelas obrigou-o a fazer limpeza na TAP. Então, mas qual é o critério? Está a ver? Qual é a justiça de se dizer que num acaso não se deixa fazer uma coisa, mas depois, no setor público, deixa-se fazer exatamente aquilo que não se faz no setor privado? Isto não faz sentido, pois não. E sobretudo não faz sentido sabendo que o Estado já lá torrou 1.200 e vai torrar mais 500 milhões no próximo ano. E já agora vou-lhe garantir mais uma coisa. Em 2022 há de torrar outros 500 ou até mais. Estamos a falar de 500 milhões de euros, não é? Mais os 1.200 milhões de euros que se lá for postos este ano. Percebe a diferença? Portanto, a pergunta para a Catarina, para a Mariana, para a Joana, para o Lousan, é esta. Então, mas qual é a lógica, do ponto de vista de realidade empresarial, que os leva a defender uma coisa e não a outra consoante do setor onde estamos? Setor público ou setor privado? Até porque era suposto que no setor público as coisas não acontecessem ou não. Porque é uma empresa do Estado. Já agora, o Bloco de Esquerda podia ficar com esta. Então, se é uma empresa do Estado, vocês podem intervir ali, não é? Dizer que não podem despedir 2.800 pessoas. Ou não podem? Ou aqui vão sujeitar... Vão sujeitar-se aos ditames de Bruxelas. Está a ver as incoerências da política portuguesa. Está a ver as incoerências da extrema-esquerda em Portugal. Só fazem borradas destas, percebe? E depois querem que a gente vote neles. Bom. Ah, ainda não acabei. Períduo de desordem do dia. Já vamos com 12 minutos. As televisões e uma suposta entrevista que nós vimos no fim de semana do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Eu vi durante dois dias, dois dias, passar em televisão imagens de uma entrevista que o António Costa terá dado. Mas eu não reconheci a entrevista, a indústria estadoura, quando apareceu. Este é aquilo estranho. Percebi rapidamente que aqui era uma conversa do António Costa para o Facebook do PS. Só hoje de manhã é que eu vi um canal a pôr imagens do Facebook do PS. Faça-me um favor, ó malta da comunicação social. Quando derem alguma informação, algum facto, digam qual é a fonte. Que é para nós não sermos comidos com pertenças a entrevistas. Uma coisa é uma entrevista a um meio de comunicação social tradicional. Outra coisa é uma conversa. Não chamem a entrevista, está aqui, por favor, a o órgão do próprio partido, a que pertence ao Primeiro-Ministro. Isto é uma vergonha. Percebem? Bom, mais um bocado para a comunicação social. Vou criar muitos amigos, não é? Bem, ponto 1 da agenda 2. Marcelo e Costa já querem o regresso ao estado de emergência? Peraí, então nós ouvimos estes dois senhores alegremente desde maio, na rua, a comer, a beber, a visitar, a passear, que era preciso sair para a rua, que era preciso pôr a economia a funcionar. Já se esqueceram? Bom, eu sei, porque é o meu artigo do Jornal Negócios de hoje, já publiquei aqui no Facebook, o sumário, eu sei que há pessoas que me visitaram, ah, está bem, mas o estado de emergência não quer dizer confinamento. Depende. Eu sei o que é o estado de emergência, eu estudei este instituto jurídico, não é? Quando estava na faculdade. Eu sei o que é o estado de emergência. A questão não é essa. A questão é que a figura do estado de emergência pode proporcionar as medidas com uma grande latitude, desde um confinamento moderado ou recolher obrigatório até um confinamento à sede. Eu só tenho a dizer-me duas coisas sobre isto. A primeira. Você lembra-se que o Sr. Primeiro-Ministro, por diversas vezes, e já teve o meu apoio aqui, já disse que não haveria regresso ao confinamento. Porquê que não há clareza nos discursos dizer isso agora? É que eu sei que há uma divergência entre Marcelo e António Costa. António Costa não quer regresso aos confinamentos. Marcelo é assim e assim. E a gente sabe que Marcelo e António Costa já discutiram esta questão. Eu só tenho uma conclusão a tirar. Estas pessoas não percebem nada de economia. Passaram pela política com ligações muito ternos às empresas e não percebem o que é que isto quer dizer. E eu vou recordar. Nós temos um problema, nós tivemos um problema grave com a restauração, com o turismo, com uma série de serviços, inclusive com o comércio, desde março. Uma parte destas empresas já fechou. Outras não fechou porque está ali com os apoios ao lay-off. Mas vão fechar uma boa parte delas. Então nós ainda não temos o impacto definitivo desta marmelada que foi dois estados de emergência seguidos por pancada do Presidente da República. Porque eu sei que o meu ministro não queria fazer isto. Então, nós ainda não temos efeitos disto. Já estamos a falar em novos estados de emergência para onde empregar confinamentos e não me venham com a treta do confinamento relativo. Porque há zonas do país onde a economia pulsa, que são centros económicos como é Madrid e em Espanha. Percebe? E se a gente fechar, o efeito vai ser praticamente o mesmo. Portanto, esta gente tem de ganhar juízo. E esta gente, sendo o Presidente da República e o primeiro-ministro, não aguenta a economia não aguenta no fecho. Não me venham com histórias dos 13 bilhões e eles nem sabem quando chegam os 13 bilhões. Por exemplo, o Governo está à rasca é esta expressão. E isto vê-se no orçamento do Estado porque não tem dinheiro. E ele não sabe quando é que vai chegar o dinheiro de Bruxelas. Aliás, eu não comento aqui hoje, vou deixar para amanhã a afirmação do primeiro-ministro e do Ministro das Finanças de que pode haver um novo orçamento retificativo. Ai, pode, pode. Não é pode, vai. Ver, percebe? E reparem que nós estamos a discutir isto quando este orçamento nem sequer foi à Assembleia da República ainda. Bom, eu vou deixar isso para amanhã. A matéria é séria e é longa. Mas a questão não é esta. Então, ah, e você viu a proeza do Sr. Presidente da República, mas eu vou comentar amanhã aquela história do há vida para além do orçamento. Não há não. E Marcelo sabia muito bem. Mas pronto, voltamos à mesma questão. Marcelo Roberto Sousa e António Costa têm de se deixar de tretas. eu vou-lhe explicar e vou-lhe recordar uma teoria minha de vários meses. Sabe porquê que os dois admitem estas brincadeiras dos confinamentos? Eu vou-lhe dizer. Estão os dois burrados de medo. Percebe? Com o quê? Com os caixões. É muito simples. Imagino você, aliás, com a ajuda da Comunicação Social, que anda a fazer uma histeria completa à volta disto outra vez. Não é? Uma coisa é informar. Outra coisa é excesso de informação sobre isto que tem dúvidas que eu tenho dúvidas que façam sentido. O que é? A gente abre telas jornais e durante 13 minutos só fala de Covid. Ontem o Marcos Mendes criticava a história da Covid, mas depois de 15 minutos a falar da pocaria da Covid. Isto não faz sentido nenhum. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão com medo que os hospitais encham e não haja mais possibilidade de internar em ninguém. Estão com medo de lutação esgotada nos cuidados intensivos. E então o que é que fazem? É pá! Preciso ter cuidado se quer regressar o confinamento ou um estado de emergência. Não, 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 não. Não, não. O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro e sobretudo o Sr. Presidente da República tem a obrigação de pressionar o Governo e perguntar assim Oh, meus amigos vocês andam nesta marmelada desde março por que é que vocês não têm um plano para juntar os hospitais privados a isto? Por que é que isto é a pancada de última hora? Como aconteceu na entrevista da Sra. Ministra da Saúde na semana passada ao José Alberto Carvalho na TV. Que conversa era Ah não, isto é uma coisa episódica pois, mas não devia ser. O Governo teve sete meses para criar um plano integrado que é assim é para isso a gente ficar numa segunda vaga sem hospitais públicos. Faz o quê? Pois tem os hospitais privados por que é que o Governo não acautelou isto? Está a ver o problema. Portanto, o Governo não acautela isto. O Sr. Presidente da República fecha os olhos desta estupidez completa e depois vem com a treta do Epá, se calhar é preciso um novo estado de emergência. Não, não é. Porque estas pessoas têm os seus lugares pagos no Estado percebe? A função pública não vai deixar de ter salários mas depois no setor privado é o que você vê. Os despedimentos dos últimos meses a que se vão somar despedimentos dos próximos meses. E uma coisa gravíssima que é a destruição de capital em Portugal. Percebe? O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro não querem as imagens de Espanha e de Itália aqui porque sabem que perderiam eleições. Mas é assim. Eu estou-me marimbando para os interesses pessoais do Sr. Professor Marcelo Galdes Sousa e do Sr. Dr. António Costa. Nós, cidadãos, temos a obrigação de lutar contra isto e dizer assim não confinamentos não estado de emergência não até há outro problema que é o Governo aproveita isto depois para legislar e fazer o que lhe apetece que é libertar as liberdades dos cidadãos como você viu com a história da aplicação obrigatória este T.E.Covid. Mas já lá. Bom, ponto seguinte. O Governo soubemos no fim de semana pela entrevista da Dra. Alexandra Leitão que como sabem é Ministra da Administração Pública ao meu jornal e à Antena 1 a dizer que o Governo não fecha a porta a aumentos na função pública ou ao Dr. Alexandre Leitão mas no Orçamento do Estado não está que não há aumentos na administração pública só há aumento da massa salarial por causa da produção nas carreiras bem portanto o que é que a gente faz? Está aqui este é outro dos pontos de negociação com o Bloco de Esquerda e com o PCP é isso? Porquê é que não negociam tudo uma vez e depois vêm dizer que está a negociar? O que a gente não pode ter é o país ouvir uma coisa num dia e ouvir outra no outro mas já agora é assim você está admirado com isto não esteja porque se você for ouvir a minha crónica da semana passada sobre este tema está lá ou da semana anterior acho que ainda foi da semana anterior lembre-se que eu ter dito aqui que aquilo era ponto de negociar o Governo e a mesmo se ter a administração pública ou os sindicatos da administração pública eu só lhe vou fazer uma pergunta vocês já têm um primeiro-ministro a falar do orçamento suplementar e o ministro das finanças entrevista ao DNI e ao TSF vocês já sabem que vai ter um déficit esse déficit vai ser grave vocês já sabem que a dívida pública pulou para 135% do produto interno bruto explica-me como é que você vai aumentar salários na administração pública está a vir esta irresponsabilidade isto é o que o Bloco consegue e o PCP depois as pessoas dizem que o Bloco e o PCP não têm peso nenhum tem, tem deram cabo desta brincadeira eu gostava que você me explicasse vamos aumentar a dívida pública para aumentar salários na administração pública isto não tem mais grande sentido percebe isto é meter a boca no torombone perdão, aliás desculpe não, é meter a boca numa trituradora está a perceber você mais tarde ou mais cedo a máquina começa a funcionar vai ser triturado ou melhor quer dizer que você mais tarde ou mais cedo tem o risco de bancarrota porque eu suspeito que a Europa não vai pagar disparatos continuamente que nós andamos a fazer eu suspeito é só uma suspeita a mim bom ponto 4 ontem ouvimos dizer que Marcelo vai tomar a vacina de gripe com o Ministro da Saúde e isto hoje vai ser um bocado mais longo a sério? bom, para além do show-off está a ver o que é que eu lhe perguntava há bocado quantos testes é que faz Marcelo? aquilo é um hipocondríaco até mais não deixe-me fazer uma pergunta então já há vacinas contra a gripe é isso? é que eu continuo a ver as farmácias dizerem que não têm já que eu tomei na semana passada eu tive sorte a farmácia onde o tomei tive sorte a questão é há farmácias que não têm ainda vacina contra a gripe estão a fazer este show-off para quê? está a perceber? e porquê que o Marcelo se mete nestas coisas? é para cá o senhor e a senhora ministra da saúde que é uma incompetente total? pá, responda a você ponto seguinte vamos voltar à polémica da stay away covid aplicação o primeiro-ministro no fim de semana disse que tinha havido um aumento significativo dos códigos de infectados parece que não foi só dos códigos de infectados eu fui buscar a informação e sabemos todos neste momento que houve aumento de downloads e por aí adiante eu estou espantado por exemplo então o povo que sempre lutou contra a ditadura que sempre lutou que não sei o quê ó malta de esquerda que estão sempre com a história do antigo regime e não sei das quantas e cortar as liberdades Ferro Rodrigues que está sempre com a palavra antifascismo na boca então esta gentinha houve o primeiro-ministro a ameaçar com a obrigatoriedade uma aplicação e borra-se toda e vai correr fazer downloads da aplicação pá, mas que povo mas que vergonha de povo é esta percebe? não percebo isto e não entendo isto então a malta ameaçada e corre correr corre para fazer uma coisa destas pá depois queixam-se que não têm liberdades então mas a malta entrega as liberdades ao Estado bom, ponto de seguir sim, como já percebeu também não foi só de aumento dos códigos de infectados é mesmo de downloads ponto seguinte vamos ter que abreviar porque já estamos com muito tempo Marcos Mendes elogiou o programa apresentado por Portugal em Bruxelas nomeadamente citou aquilo tudo transição digital não sei das quantas eu aqui há uns dias vi uma notícia que me mandaram já não sei qual era o jornal peço desculpa onde se dizia que o governo ia aproveitar as verbas de transição digital para fazer pagar as reformas antecipadas eu não sei se isto é verdade não sei se é isto que em alguns momentos se referia mas vou-lhe só dizer uma coisa fazer fretes destes quer elogiar um governo com um disparate destes não é para mim e sobretudo começo a ficar muito preocupado com certos comentadeiros percebe que em vez de pôr o dedo na ferida andam aqui a fazer fretes se calhar também porque querem ser presidente da república um dia não sei é uma vergonha percebe é uma vergonha eu ontem fiquei chocado com parte do comentário do Marcos Mendes e confesso que raramente vejo aquilo tudo ou então raramente vejo aquilo em direto como vi ontem bem eu vou para a fase da semana da doutora Alexandra Leitão a ministra da administração pública quando disse que prefiro que a aplicação stay away covid continue a ser facultativa pois ainda bem ainda bem que há alguém no governo a dizer o que é diferente diz António Costa já agora António Costa disse no fim de semana ah ainda as pessoas não perceberam 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 a grande tática de António Costa normalmente é eu digo alguma coisa as pessoas não percebem são todos uns estúpidos ele é que é o iluminado e o pessoal não percebe o que ele diz só uma coisa porque é que a ministra optou por não dizer se tinha aplicação ou não instalada no telemóvel quando o jornalista Rosário Lira Dantena 1 lhe fez a pergunta não percebo isto e sinceramente incomoda-me a falta de transparência dos governantes portugueses o que é que custava a ministra não me venha com questões de privacidade não sei o que o que é que custava a ministra ter dito se tem ou não aplicação instalada no seu telemóvel eu não tenho não a vou ter por mim estamos esclarecidos bom chegamos ao final do programa de hoje estão 6.800 pessoas em direto eu quero agradecer a sua paciência quero agradecer o seu apoio quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto de fazer partidas nas redes sociais e também já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve mais chique nenhum obrigado com licença e até logo às 18 horas no Mel Talks com o professor Luís Valadares Tavares até logo